Olá, reforma do ensino médio, desafios da educação básica, novo FIES, assuntos de hoje do programa Por Dentro do Governo. O nosso convidado é o ministro da Educação, Rocieli Soares. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Governo. Olá, Carla, é um prazer. Falar de educação é sempre muito bom e quando a gente tem coisas a apresentar, nós temos projetos que estão andando, que são importantes para o Brasil, é mais importante ainda que a gente fale sobre isso. Ministro, quais são as prioridades da sua gestão à frente do Ministério da Educação? Primeiro que nós estamos dentro do mesmo governo, então são as prioridades de governo que continuam sendo as mesmas prioridades na educação. Nós precisamos, continuando a olhar para as crianças brasileiras que não são alfabetizadas até o terceiro ano, nós temos mais da metade das crianças brasileiras sem serem alfabetizadas. É uma prioridade para o Ministério da Educação. Nós temos a reforma do ensino médio, que é uma grande prioridade. Os jovens estão desistindo de ir para as escolas, nós não estamos conseguindo formar os nossos jovens. Nós temos a prioridade de formação dos professores, que é fundamental. E, lógico, organizar a gestão, por exemplo, com o novo FIES, que tinha muito desperdício e que hoje está organizado, trazendo resultados e já olhando para o futuro na sua sustentabilidade econômica. Bem, o senhor tem um perfil mais técnico, já foi secretário de Educação no Amazonas, já foi secretário da Educação Básica. Enfim, pela sua experiência, quais são os desafios para a educação básica no Brasil? A educação básica no Brasil, certamente, tem grandes desafios e ela precisa ter um olhar da sociedade, de todos nós, enquanto governo, da mãe, do pai, da família, de todos nós. É cuidar das crianças, lá na educação infantil, alfabetizar na idade certa, alfabetizar todas as crianças brasileiras, coisa que o Brasil não tem feito ao longo dos anos. E o grande desafio é, se a gente alfabetiza, as crianças não abandonam a escola, aprendem muito mais, trazendo qualidade até o ensino médio, até a universidade. Então, a educação básica é um impacto para tudo o que a gente pensa de um país melhor. Este é o melhor caminho para transformar o Brasil. Bom, o senhor falou em alfabetização, né? Então, não basta apenas que a criança saiba escrever o nome, copiar a palavra, ela precisa saber ler, entender e interpretar. Nesse sentido, quais são as medidas adotadas pelo MEC para ajudar os municípios nessa tarefa? O Ministério da Educação, como uma prioridade do presidente, lançou um programa de alfabetização para dar suporte a todas as redes municipais e as redes estaduais. E a política nacional engloba a formação de professores, ou seja, a gente apoiar o professor, seja na formação inicial daquele futuro professor, mas também daqueles mais de 300 mil professores que já estão lá e que precisam também desse suporte. Nós temos o apoio para esses professores também com o programa Mais Alfabetização, que traz um assistente para cada sala de aula de todo o Brasil. São mais de 200 mil turmas que serão atendidas com este suporte, onde o professor vai ter alguém junto dele na sala de aula para apoiar especialmente os alunos que têm mais dificuldade. É um investimento muito importante que entre 2018 e 2019 serão mais de 500 milhões de reais investidos nesta prioridade que é a alfabetização. Bom, você já falou na reforma do ensino médio, mas eu queria saber, enfim, por que essa reforma é tão importante e que frutos a gente vai colher com essa mudança mais lá na frente? A reforma do ensino médio é estratégica para o que a gente precisa para o país. É importante dizer que o bônus demográfico, ou seja, nós temos muitos jovens hoje no Brasil, isso se chama de bônus demográfico. Ele está acabando. A partir de 2022, nós teremos menos jovens e uma população mais envelhecida, o que é bom sob o ponto de vista da população ser mais longeva. Mas toda aquela capacidade de produção que o país pode ter, que está na mão da juventude, nós vamos começar a diminuir. E aí, se nós não formarmos bem o nosso jovem, nós estaremos desperdiçando toda esta potencialidade como o Brasil tem desperdiçado nos últimos anos. E é por isso da transformação do ensino médio, garantir que o jovem tenha possibilidade de escolher um caminho vinculado àquilo que ele vive lá na prática. A escola está inserida num contexto onde tem mais indústria, onde está mais próxima do campo. Nós temos dezenas de tipos de jovens e juventudes no Brasil. A gente tem que ouvi-los. E é disso que se trata a reforma do ensino médio, porque assim eles vão permanecer na escola e terão muito mais qualidade no estudo. E como é que fica o ensino profissionalizante, ministro? O ensino profissionalizante é, certamente, algo que potencializa muito o desenvolvimento. Nós temos hoje apenas 8,5% dos jovens brasileiros em idade do ensino médio frequentando ensino técnico ou profissional. Enquanto outros países têm 30, 40, 50% dos seus jovens fazendo ensino técnico. E fazer o ensino técnico não significa que ali é o fim da linha. Pelo contrário, um jovem que faz técnico em edificações, ele vai buscar ser engenheiro. Um jovem que faz técnico em enfermagem e depois vai buscar continuar estudando ensino superior na área de saúde. Ou seja, ele cria um itinerário para a vida dele. Ele começa mais cedo e isso o coloca no mercado de trabalho, numa aprendizagem diferenciada. Então é muito importante trazer, e é isso que o novo ensino médio trouxe, trazer o ensino técnico para muito mais jovens no Brasil como uma opção para aquele que deseja poder seguir. Bom, com a reforma do ensino médio veio também a política de tempo integral. Como é que o MEC está apoiando os estados? A política de tempo integral, primeiro a gente olha para a experiência mundo afora e para as experiências, inclusive, dentro do Brasil que demonstram que o tempo integral auxilia, assim, no desenvolvimento do jovem. Mas não é tempo integral de qualquer jeito. Tem que ser mais tempo com o jovem, mas, de novo, com a flexibilidade, com o processo de escolha, o projeto de vida do aluno ser estudado e foco também naquilo que é importante. Tem que aprender muito bem língua portuguesa, porque isso serve de apoio para todas as outras áreas em matemática, por exemplo. Então o programa de tempo integral já chegou a mais de 900 escolas, quase mil escolas, com apoio de 2 mil reais por aluno por ano, o que é muito recurso para suportar, e 500 mil alunos já atingidos com as duas portarias lançadas. Não é só quantidade, é qualidade principalmente, né? Exatamente. Hoje o Brasil precisa olhar muito mais para a qualidade. A gente já tem avançado muito no acesso. Trazer os jovens... Quando criança, nós já chegamos a 98% das crianças dentro da escola. Nós precisamos garantir agora que as crianças aprendam aquilo que é realmente necessário. Bom, exatamente nesse sentido vem a minha pergunta, né? A gente teve avanços quantitativos, mas as avaliações educacionais ainda mostram que nós temos problemas. Enfim, como é que o Brasil pode reverter isso? Nós temos iniciativas que servem de referência e todas essas políticas que a gente já falou aqui, elas são importantes para justamente pensar a qualidade. Quando a gente fala do ensino médio, nós temos lá na Prova Brasil os resultados de 1997 em português e matemática são melhores do que os resultados de 2015. Ou seja, quase 20 anos depois, nós não temos resultados melhores. Tudo bem, nós inserimos mais jovens e mais crianças na educação, mas nós já tivemos tempo também de geração inteira que não foram atingidas pela qualidade. Então, focar na alfabetização, trazer o ensino médio, um processo de qualidade, não é oferecendo tudo igual para todos os jovens que a gente vai trazer qualidade. Nós somos o único país que tem isso. O mundo inteiro caminha para o modelo de flexibilidade. Então, quando a gente fala de qualidade, nós temos a base nacional como curricular, o ensino médio, a alfabetização e a formação dos professores como centro de avanço para o Brasil. E é nisso que a gente tem avançado nesses, em poucos anos, fizemos muito mais do que em tantos anos, parado, esperando que fazendo a mesma coisa o resultado fosse mudar. O senhor poderia citar algum estado que se destaca nessa área? Nós temos, por exemplo, quando a gente olha na experiência do tempo integral, o estado do Pernambuco avançou muito no ensino médio. Lá no Ceará, que tem todas as dificuldades de ser um estado do Nordeste, com muita pobreza, mas mesmo assim, na alfabetização, tem se destacado. O estado do Amazonas, no qual eu tive a oportunidade de ser secretário, foi o estado que mais cresceu em todos os indicadores. No PISA foi o estado que mais cresceu, no ensino médio foi o que mais cresceu, no Sessão IX foi o que mais cresceu. Ou seja, são estados que, apesar da dificuldade, têm conseguido avançar, com políticas que falam de continuidade, que falam de foco na criança e no professor para apoiá-los nesse processo. Recurso sempre é bom, mas a gente precisa, primeiro, aprender a usar melhor os nossos recursos. Isso tem sido um mantra, tanto dentro do Ministério da Educação, quanto na discussão com os estados. Fazer monitoramento, acompanhamento, para conseguir alcançar exatamente aquilo que a gente deseja. Dessa forma, com planejamento, com foco naquilo que se deseja, a educação tem conseguido avanço naqueles lugares que têm seguido isso. É possível colocar o Brasil nos trilhos também nesse sentido. Ministro, como é que está a implementação da Base Nacional Comum Curricular para o ensino infantil e para o ensino fundamental? A base é o documento mais importante dos últimos 20 anos da educação. Ela é fundamental porque ela é como um GPS, né? Para o pai e para a mãe, a gente marcou o lugar aonde a gente quer chegar. Agora, a gente tem que encontrar qual é o caminho. Eu posso pegar um caminho e você pegar o outro. Mas toda criança brasileira precisa chegar lá aonde a Base Nacional está apontando. Garantir que as crianças sejam alfabetizadas no segundo ano do ensino fundamental, não no terceiro. Já é tarde. As crianças da escola pública têm o mesmo direito que os filhos daqueles que colocam nas escolas privadas, que as crianças são alfabetizadas muito antes. Isso garante para a criança, quando a gente fala da alfabetização, que ela seja o trajeto perfeito iniciado pela criança. E a Base, a gente está num processo de implementação muito bacana, com todos os estados e municípios trabalhando na construção dos seus currículos. A Base não é currículo. Então, o currículo é o jeito, é o caminho que você vai chegar lá onde a Base aponta. E nós estamos trabalhando com formação de professores, apoiando todas as redes municipais e estaduais que têm feito um grande trabalho em conjunto com o Ministério. E no caso do ensino médio, como é que está? O ensino médio, nós entregamos ao Conselho Nacional a Base, e ela está em discussão, tendo audiências públicas ocorrendo em todas as regiões do país para ouvir toda a sociedade, para que elas contribuam, porque a Base é uma parte importante, inclusive, da reforma do ensino médio, que é dizer o que o nosso jovem não pode deixar de saber no ensino médio. E nós estamos com essa discussão e esperamos aprovar a Base ainda nesse ano. Ministro, agora o novo Programa Nacional do Livro Didático. Enfim, que mudanças esse novo modelo vai trazer para as escolas, para os professores e, é claro, para os alunos? O PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, para mim, é um dos programas mais importantes que nós temos, porque ele é muito democrático, ele chega em todas as escolas, em todas as comunidades, para o professor, para o aluno, especialmente. E, então, ele é uma estratégia importante de melhoria na qualidade da educação. Então, se a gente tem uma Base Nacional comum, a primeira mudança importante, os livros que estão sendo comprados a partir de agora, pelo Brasil, para todas as escolas, eles vão seguir a Base Nacional comum curricular como referência para os conteúdos. Então, antes, a gente tinha dificuldade de um livro falar em determinado momento uma parte da história e outro livro de outra proposta falava em outra série. E aí, a gente começa a ter diferenças que se misturam por aí. Então, a referência da Base é muito importante. Mudamos, primeiro, em três produtos. O PNLD, no primeiro ou quinto ano, foi universalizado o livro ser consumível. Ou seja, no quarto e quinto ano, o livro passa a ser do aluno. E isso é muito importante, porque ele tem o sentimento de propriedade de poder escrever no livro. Uma outra mudança é que a gente incluiu a educação infantil, que não estava. Pela primeira vez, o professor da educação infantil vai ter um apoio do livro didático com o livro para o professor. Para o aluno, não, porque nós vamos trabalhar com livros de literatura, que também foram acrescidos ao PNLD de forma inédita, garantindo que nós vamos ter livros de literatura para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o médio sendo comprados, assim como a gente compra o livro didático. Uma outra mudança importante é o livro de educação física, que nunca existiu e passa a ter para o apoio do professor também. E criamos o livro de projetos integradores. A gente fala de integração, como é que você trabalha com aluno de forma mais global, unificando, trabalhando de forma integrada a matemática, a ciências, a língua portuguesa, a história, a geografia. Este livro vai trabalhar com a criança desde pequeno com projetos, onde ela vai ter de realizar os projetos, o livro traz o apoio e traz para o professor a forma de trabalhar. Isso é uma inovação muito importante que todos os alunos terão a partir do ano de 2019. Nós estamos no processo de compra desse ano. É inédito, são muito mais livros e eu queria deixar só um último detalhe sobre isso. O livro didático custava 2,7 bilhões de reais para o Brasil. Nós colocamos muito mais livros sendo entregues para o Brasil e economizamos 1 bilhão e 200 milhões de reais, fazendo o programa com muito mais, com 1 bilhão e meio de reais. Ou seja, nós estamos avançando, aquilo que a gente falou de ter mais recursos, é importante ter mais recursos, mas gastar melhor também. E é isso que a gente está fazendo, entregando mais com uma austeridade muito maior. Bom, falando em mais recursos, a merenda escolar e o transporte escolar tiveram reajuste depois de muitos anos. Enfim, o que significa essa medida? Qual o impacto dessa medida, dessa decisão, dessa iniciativa? Olha, é muito importante a decisão do governo federal em apoiar, tanto no transporte quanto na merenda, é muito importante. Eu fui secretário por quatro anos no estado do Amazonas. Eu nunca vi um reajuste nesses quatro anos e nem nos outros anos em que trabalhei dentro da secretaria, um reajuste nem para o transporte, nem para a merenda escolar. É muito importante porque a merenda vai chegar para aquela criança que mais precisa. Nós ainda temos muita criança que precisa ter essa sustentação, este apoio na merenda escolar e sem o transporte elas não chegam. Foi 20% de reajuste, tanto para um quanto para outro, dado pelo governo em menos de dois anos. Então, isso é importante para a democratização, o acesso à escola e a permanência, quando a gente fala de valorização, que são mais de 40 milhões de brasileiros beneficiados com esses aumentos. Bom, agora a educação superior, como é que estão os repasses para as universidades e os institutos? A gente acompanha a dificuldade de muitas universidades com a questão da falta de recursos, né, ministro? É muito bom explicar isso, né? Todos os anos nós sentamos com duas instituições que são importantes. A Andifes, que é o coletivo de todos os reitores das universidades, e o CONIF, que são os reitores dos institutos federais. Com essas duas instituições sentados à mesa com os reitores todos, nós negociamos qual é a forma de financiamento para o ensino superior sempre para o ano seguinte. E pactuamos, então, o custeio, aquilo que é a necessidade das universidades de receita para administrar o dia a dia da universidade, e depois de pactuado, o governo garante o cumprimento. Então, nós, por exemplo, esse ano, nós não chegamos nem na metade do ano, mas nós já repassamos 60% de todo o custeio para as universidades. E vamos repassar regularmente todo o valor que resta para as universidades. Então, aquilo que foi pactuado com os reitores está sendo cumprido, e o governo garante que vai ter todo o custeio que as universidades precisam para seguir normalmente. E estamos trabalhando em investimentos. É muito importante dizer que nós encontramos milhares de obras paradas e nós estamos entregando, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Somente de universidades e institutos federais já foram entregues mais de 800 obras em menos de dois anos e mais de 3 mil obras entregues para a educação básica também. O MEC lançou também o novo FIES com a modalidade Juro Zero. Por que o Ministério decidiu fazer modificações no programa? O FIES é um programa muito importante para o financiamento para as universidades privadas, mas essencialmente para os alunos que precisam ter esse suporte. Só que não dá para fazer de qualquer jeito. Nós tínhamos um rombo deixado pelas gestões anteriores sobre o FIES. Não dá para você fazer financiamento sem ter austeridade. Nós temos, por exemplo, um apontamento do Tribunal de Contas que o rombo pode chegar a 20 bilhões de reais do FIES. O que nós fizemos foi reorganizar o FIES para ele ter sustentabilidade. Não adianta oferecer a Bolsa e depois o governo não ter condições de pagar por falta de planejamento, por falta de organização e por ter uma inadimplência absurdamente alta. Então, com a modernização, nós vamos atender milhares e milhares de alunos. São 310 mil alunos que serão atendidos neste ano, por exemplo, com sustentabilidade, sem colocar em risco o próprio aluno que talvez perca a Bolsa se a gente não desse este novo formato ao FIES, atendendo ao FIES público e a essas centenas de milhares de alunos. Ministro, para a gente encerrar, uma última pergunta. Pergunta recentemente à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma autarquia ligada ao MEC. Ela assinou o contrato com mais um hospital universitário. Enfim, quantos hospitais já possuem esse acordo? E quais as vantagens de ter essa gestão vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? A empresa é muito importante e estratégica para os hospitais universitários e, no fim, para a sociedade. Nós temos já 40 hospitais universitários espalhados pelo Brasil, que atendem milhões de brasileiros em cirurgia, em atendimentos clínicos, em todos os tipos de atendimento e ela tem trazido muita qualidade. Contratamos mais de 3 mil funcionários para os hospitais nesses últimos anos. Temos uma qualidade reconhecida por todos e tem trazido um resultado para a sociedade. Hoje, nós somos a maior rede de atendimento com muita qualidade e atendimento realmente à sociedade. Está certo, ministro. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Por Dentro do Governo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. É sempre bom falar de educação. Contem com a gente para continuar debatendo e avançando com o Brasil na educação brasileira. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.